Bom, então para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Nunes Silva, atualmente eu sou o PNPD aqui no programa de pós-graduação em Biologia da Unicinos. Eu sou bióloga, tenho mestrado em Ecologia, doutorado em Entomologia e desde a graduação eu tenho estudado as abelhas. Já estudei a pismelífera, as abelhas sem ferrão, tenho uma experiência com bombos, nunca estudei as abelhas solitárias e é um mundo à parte as abelhas solitárias como a gente vai ver e sempre tenho estudado então a Biologia das abelhas, principalmente o rojamento e também a polinização, então a interação entre as abelhas e as plantas. Aí hoje eu pensei, né, a gente ia ter uma palestra, a professora cancelou, eu pensei, ah, a gente estava conversando lá no Roca das Abelhas sobre a socialidade nas abelhas e fica difícil, né, porque são tantos detalhes, então pensei para a gente conversar um pouco hoje aqui sobre isso. Vocês vão ver que é um mundo imenso de possibilidades. caso, vocês estão vendo minha apresentação? Se alguém puder me responder, que eu não consigo ver o chat. Bom, qualquer coisa, liguem o microfone e me avisem, por favor, que eu não vejo o Teams agora. Então, o que eu pensei para hoje, né, a gente começar falando um pouco sobre quem são as abelhas, para dar um contexto, então, depois eu vou entrar no assunto mesmo da palestra, que são os milhos de socialidade, dar alguns exemplos, que é impossível falar de tudo, e só jogar, assim, a questão da origem e da evolução das abelhas, porque se fosse falar sobre isso, teria que ter um, um, uma palestra à parte, né. Então, quem são essas abelhas, né, quem são esses seres? Eu acho fofinho, muita gente deve achar feio, né, mas olha só, elas são muito fofinhas, coletam pólen e todo mundo, hoje em dia, sabe que elas são importantes para a produção de alimento, para a polinização. Bom, as abelhas, junto com as vespas e as formigas, elas estão dentro da ordem hemenóptera, que, junto com outras ordens de insetos, estão agrupadas nesse grupo chamado holometábola. Então, holometábola, porque todos têm essa metamorfose completa, né, então, o desenvolvimento é ovo, larva, pulpa e adulto, diferente de outros insetos, que do ovo já sai o inseto em miniatura e ele só cresce. E aí, né, provavelmente ninguém vai conseguir ler, mas o que eu queria mostrar aqui é que quando a gente pensa em evolução, Ah, quem veio primeiro? Vespa, abelha, formiga? Na verdade, surgiram as vespas e aí, dentro das vespas surgiram aqui as abelhas e as formigas, mas também continuou sendo derivadas outras espécies de vespas. Na verdade, o que a gente chama de vespa, que seria uma família, né, véspede, Na verdade, é um grupo com muito, muito diverso de organismos. Por que que eu mostrei isso, né? Se a gente olhar no... Assim como a gente pensar, ah, o que surgiu primeiro? Vespa, depois abelha, depois formiga, ou o quê, né? A gente fica pensando, ah, quando que surgiu a... A utilização de recursos florais, por exemplo. Na verdade, aqui na base da filogenia, a gente vê que elas eram pitófagas, e aí surgiram os parasitoides, ou seja, né, indivíduos que colocam seus ovos em outros indivíduos e lá eles se desenvolvem. E depois, a gente vai ter alguns grupos que se tornaram predadores, né, existem vespas que utilizam, então, presas, caçam e outros insetos para alimentar sua cria. E só que com o tempo, depois com o surgimento das abelhas, elas voltaram a ser pitófagas. Então, as abelhas vão utilizar recursos florais para alimentar, para a sua alimentação e para a sua cria, né, como o pólen e o néctar. Assim como existem grupos de vespas que também são pitófagas. E uma coisa que é muito interessante é que a maioria dos parasitóides são encontrados dentro de menoptera, dentro de vespas e abelhas. Isso corresponde a 75% a 80% de todos os parasitóides. Existem também parasitóides em outras ordens, né, como díptera, colióptera, lipidóptera, tricóptera, e aneuróptera, mas a maior diversidade está dentro de menoptera. E por que eu estou falando disso? Porque seria um dos comportamentos que possibilitou, então, a evolução de comportamentos sociais. Por quê? Porque os parasitóides, eles já colocam os seus filhos, né, no alimento. Então, o parasitóide oposita, por exemplo, aqui dentro de uma pupa. E aí, a sua cria já vai crescer, tendo todo o alimento disponível. E o mesmo vai acontecer, então, com as abelhas. As abelhas, aqui tem uma abelha aqui, vou vipositando, então, sobre uma massa de pólen e néctar. Então, esse comportamento, provavelmente, originou esse, né, já estava lá, só mudou aonde a fêmea ou vipositava. E aí, então, né, esses comportamentos originaram uma diversidade de espécies de abelha, com várias cores, vários tamanhos, várias formas e comportamentos. Se a gente olhar, né, nesse mapa, a gente sabe o que hoje a gente tem. Mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. No Brasil, nós temos cerca de 1.600. E os lugares que têm uma tonalidade mais, para o vermelho, né, amarelo até o preto, vão conter mais espécies de abelha. A gente tende a pensar que a gente tem maior diversidade, né, nos trópicos, mais as abelhas surgiram nas regiões áridas e semiáridas. Então, a maior diversidade está longe dos trópicos, né, em áreas que são temperadas e temperadas áridas. A gente tem uma, só para a gente ilustrar, né, isso aqui é uma xilócopa, e aqui uma das menores abelhas que existem, acho que é o gênero perdita. Então, olha a diferença de tamanho. Então, olha o tamanho, a diversidade que a gente tem de abelhas. Bom, e aí, nesse gráfico, esse artigo tentou reduzir a diversidade. Então, a gente já, logo de cara, a gente vê aqui que a maior parte das espécies de abelhas são solitárias, ou tem outros níveis de socialidade que não a eossocialidade. Nós vamos ver o que é ao longo da palestra. Então, dentro do grupo das abelhas eossociais, nós temos as abelhas apida, que seria dentro apine e meliponine, que são as apes, né, dentro de apine e apes melífera, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, que foi introduzida, e meliponine seriam as abelhas sem ferrão. E aqui, então, todas as outras espécies de, desculpa, famílias de abelhas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, que as abelhas aqui, os sociais, elas alimentam as suas larvas ao pouco, aos poucos, ou seja, conforme essa larva vai crescendo, elas vão dando comida, isso no caso das abelhas apine. No caso das abelhas sem ferrão, elas colocam todo o alimento dentro da célula de cria, fecham, e era isso. Assim como ocorre na maioria das espécies de abelhas solitárias. Mas tem algumas espécies de abelhas solitárias e com outros níveis de socialidade que alimentam essa larva. E aqui, então, a gente vai concentrar nesse outros. O que são esses outros níveis de socialidade nas abelhas? Então, quais são esses níveis? Primeiro, né, a gente vai, a gente vai aqui do nível menor de complexidade para o nível maior de complexidade, mas depois a gente vai falar, né, que isso não significa que evoluiu dessa forma. Mas, o primeiro, né, nível que a gente pode pensar seria aqui, as abelhas solitárias. Então, esse nome já diz tudo pra gente, né, uma abelha que vive sozinha, é importante, ela vai fazer tudo pra construção do seu ninho e pro cuidado da cria. Então, a abelha, né, que a gente vê uma xilócula acasalando, ela vai acasalar, daí ela começa a construir seu ninho, essa construção do ninho, nós vamos ver como que é esse ninho, né, nos próximos slides. Aí, ela coleta o alimento, ela reposita, fecha uma célula de cria e começa a construir a próxima. E guarda também esse ninho quanto possíveis parasitóides, predadores, etc. Então, não tem rainha ou nem operária mesmo porque ela vive sozinha, não tem nem como ter uma divisão de trabalho reprodutiva. E aí, essa abelha, ela pode construir um ou mais ninhos, às vezes algumas espécies constroem só um, algumas constroem mais do que um, e ela pode ter uma ou mais geração no ano, ou seja, pode ser que uma fêmea termine esse ciclo e no mesmo ano outra fêmea inicia esse ciclo e complete esse ciclo. Isso depende muito da espécie, da região geográfica, por conta do clima. Então, como a abelha solitária, ela põe o ovo, põe toda a comida, põe o ovo, fecha aquela célula de cria, quando essa abelha, a filha ou o filho, emergir, ela não vai encontrar com o seu filho. Por isso, a gente diz que não há sobreposição de gerações. Se a abelha ainda está dentro do ninho, por qualquer motivo, porque ela vai sair e construir outro ninho, essa convivência é muito rápida e é uma exceção. E como a gente disse, predominantemente, essa alimentação é maçal, ou seja, ela coloca na célula de cria já todo esse pólen e néctar, no caso de algumas abelhas ainda, óleo, mas isso varia muito, para aquela larva comer e se desenvolver. E aí ela vai embora. Como é que são esses... Esse negócio não sai daqui. Acho que não tem nada ali em cima. Como é que são esses ninhos, né? A maioria das abelhas solitárias constrói os ninhos no solo. Então, por isso que é muito importante cuidar da saúde do solo. Então, essas galerias, né, elas podem ter diversos formatos, né? Nesse caso aqui, é uma anômia, é uma abelha que a gente não... É um exemplo que não é do Brasil, mas era um desenho tão bonito que eu trouxe, que ilustra também outras que a gente tem aqui. Então, a fêmea, ela vai escavar esse ninho, vai construir essas células de cria no solo. E aí ela coloca, então, o pólen, o viposita, e essa larva vai virar uma pré-pulpa e vai se desenvolver no solo. Um outro formato, né? Seria uma galeria, um túnel com várias galerias para o lado, né? Então, ali, a abelha também coloca o pólen, faz um fechamento com o próprio material do solo e é o mesmo processo. Aqui a gente tem algumas fotos, né? Uma abelha chamada Eucera prurinosa, que coleta pólen principalmente de cucubitáceas. Então, aqui o pólen, a abelha faz no solo, aqui eles escavaram para mostrar, então, a célula de cria. Aqui uma larva jovem, aqui uma larva que provavelmente logo se transformará em pré-pulpa. Quem quiser saber mais, tem essa página aqui e esse texto foi escrito pela Sue Williams, que trabalha bastante lá no Canadá com essa abelha. E aí, né, como as abelhas constroem essas galerias, a gente pode usar esses tubos, né? Colocar uma... fazer essas ninhas, armadilhas com tubos, que pode ser de bambu, de cartolina, ou simplesmente um pedaço de madeira com furos, e aí as abelhas sem ferrão podem utilizar. E aqui é para mostrar para vocês, né, que depois de um... do seu desenvolvimento se forma também um casulo, as abelhas também têm casulo, né, que é como se fosse uma... uma borboleta, mas é um casulo feito de... de... de seda também, pela própria abelha. Então, o adulto, ele vai hibernar nesse casulo, e aí ele vai sair, provavelmente, né, na primavera, que é o ciclo de uma abelha temperada, mas como eu disse, isso pode ocorrer mais de uma vez no ano, dependendo do clima. Aí, ela vai começar a voar, vai construir seu ninho, e aí o ciclo começa tudo de novo. Ela passa o inverno, ou condições não... não favoráveis, né, trans abelhas, como esse... como... um adulto ali no seu casulo. Então, aqui, como é que é esse casulo, né? Aqui é um exemplo de Osmia, que é um casulo mesmo, né? Se a gente olhar, até parecia um cocô, assim, um casulo de abelha. E aqui, a gente vê, né, uma abelha aqui carregando uma bola de... de barro, que no caso, quando elas fazem, às vezes, ou troncos pequenos, que estão... tem oco, um bambu, qualquer cavidade que já tenha esse tubo, né, ali, elas podem coletar barro e fazer, então, ali, a sua célula de cria. A gente vê aqui, ó, um pólen bem seco, aqui um ovo, e assim, ela vai construindo seu ninho. Aqui é um outro exemplo, agora, do Brasil, essas centres, que é uma abelha coletora de óleo. Esse caso foi de uma... de um estudo que ocorreu no Rio Grande do Norte, pertinho de Natal. Inclusive, é uma história muito engraçada, assim, porque a gente foi pra Natal numa reunião de organização de um livro que se chama Polinizadores do Brasil. E aí, claro, né, que a gente sempre pega um dia a mais, já que tá lá, e vai passear. A gente foi passear de buggy nas dunas, e o cara que tava dirigindo o buggy falou assim, ah, a gente vai ir agora ver uma coisa que parece Star Wars. E até eles estão querendo destruir isso pra construir casa e tal, mas a gente não quer porque é um lugar pertinho de Natal, os turistas gostam e tal. E aí, era um monte de duna pedrificada, assim, né, que tinha muito buraco. E quando a gente foi ver nos buracos, tinha uma agregação de ninhos de abelhas solitárias. E aí, então, o Sabimpo depois foi estudar isso daí lá no Rio Grande do Norte. Então, a gente pode ver aqui, ó, quando escava a duna pedrificada, a gente tem a célula de cria, aqui seria o túnel de entrada, então elas constroem um túnel de entrada e lá dentro ela constrói as suas células de cria. Essa abelha, como eu disse, ela coleta óleo e ela usa esse óleo, se a gente vê aqui, ó, dentro, ela usa esse óleo pra impermeabilizar então suas células de cria. Então, aqui a gente tem a comida, que ela também coloca óleo, além de pólen e néctar, e então as suas larvas. Aqui é uma abelha presa porque eles estudaram os grãos de pólen por palinologia pra descobrir o que essa abelha tava comendo lá. E aí como ela faz, né? Então ela constrói, a célula de cria, ela escava, aí ela começa a colocar o alimento, vai pisoteando pra esse alimento ficar bem depositado ali no fundo e aí então ela vai oufipositar porque então a abelha linda, maravilhosa fazendo sua célula de cria. E o interessante é que apesar de serem solitárias existem interações entre as abelhas, as fêmeas e os machos. Então os machos, eles defendem os túneis por quê? Porque eles ficam ali esperando as fêmeas saírem, então se a fêmea virgem, uma fêmea virgem sair, ele tá ali já pra pegar a fêmea e acasalar, já garante seu sucesso reprodutivo e também pra espantar outros machos. Então até um dia eu vi um vídeo na internet de uma abelha fazendo assim, com a perna e aí todo mundo falando que ela tava dançando. Não, ela não tá dançando, ela tá só falando assim, ah, não me enche o saco, vai embora daqui. E aí é o macho aqui nessa primeira foto, então fazendo isso, tentando espantar outro macho dali. E à noite esses machos, né, eles dormem todos juntos ali em cima da duna mesmo. As fêmeas, algumas espécies abelhas solitárias, elas dormem dentro do próprio ninho, mas algumas espécies também fazem agregações pra dormir. Então aqui tem uma planta e aí elas se juntam aqui na planta e dormem todas ali e retorna pro seu ninho pela manhã quando ela começa de novo a construção e o cuidado ali do ninho. Aí, né, pra variar, o macho não sabe brincar que é uma bola de macho em cima de uma fêmea. Então todo mundo tentando acasalar com uma fêmea. E aqui, então, fotos do acasalamento. Mas não é só com areia e barro que as abelhas constroem suas células de cria. As espécies da família megachilid e conhecido com abelhas corta folha, elas usam folhas e até pétalas pra construir as células de cria. Fica muito bonitinho, né? Olha isso daqui. Aqui é a célula que ela fez com folha, aqui o pólen e aqui a larva. Então fica um charutinho e aqui ela constrói bem certinho ao fundo a tampinha tudo com folha. Aqui também a folha é pro lado de fora, o ovo e o pólen. E parece que é uma formiga até, né, que cortou, mas não, foi uma abelha solitária e aqui alguns exemplos de células de cria feitas com pétalas. Então, é maravilhoso, né gente? E aí, né, como a gente viu ali nas dunas, pode ser que as abelhas façam os ninhos de forma agregada. Então vai ter um local que vão existir vários ninhos ali. Não há interação entre as fêmeas, elas não dividem os ninhos, elas não defendem uma das outras, não acontecem nada. Mas isso pode ocorrer e é mais comum com espécies que edificam no solo. Tem várias teorias levantadas para explicar isso, uma seria que isso aumentaria a defesa desses ninhos, mas o mais que tem mais se visto é que naquele micro-hábitat tem as condições do solo, porque elas não edificam em qualquer solo, elas têm, algumas gostam de mais arenosos, outras mais com lama. Então isso faz com que essa limitação de recurso, essa limitação de recurso faz com que elas acabem construindo todas no mesmo lugar. Mas isso também é facultativo. Há espécies que têm agregação e que têm ninhos espalhados e não estão agregados. Então aqui é um exemplo de novo da eocera pruinosa. Aqui elas constroem do lado das plantações de abóboras ou dentro das plantações de abóbora e todos esses montinhos aqui são, não são formigas, são ninhos de abelhas solitárias. E aí, né, a gente teve as abelhas solitárias que vivem sozinhas, mas nós temos também abelhas que são chamadas de subsociais, que seriam essas abelhas, né? É apenas um grupo familiar que é constituída pela fêmea e seus filhos. Então elas vivem ali um tempo, não tem divisão de trabalho, não tem nada, só estão ali um tempo e geralmente isso é um pouco realmente algo localizado no tempo. então a fêmea ela fica ali, ela oposita e às vezes essas fêmeas elas têm essa alimentação progressiva, então a mãe ela vai alimentando as larvas conforme necessário e por isso tem contato entre a mãe e os filhos. Então existe esse cuidado parental. Inclusive quando essas, a cria emerge, esses adultos jovens podem ser alimentados pelas mães. Então durante um tempo essa mãe ainda cuida um pouco dos filhos, mas isso dura pouco tempo, logo ela já vê que eles já estão maduros sexualmente, já conseguem viver sozinhas, então a mãe abandona o ninho ou morre. Então tipo, ah, tchau, vocês já estão prontos, já deu 18 anos, vão lá, arrumem emprego, faz o que vocês tiverem que fazer. E então não tem divisão de trabalho, as fêmeas são todas morfologicamente semelhantes e são capazes de sobreviver sozinhas. Um exemplo, né, seria uma fase das colônias de bombos. As bombos, elas podem ser chamadas como primitivamente eussociais ou apenas sociais, né, o, esse, essa classificação eu peguei do Michener, né, The Social Behavior of the Beast, que é um livro já antigo, mas existem outras, outras terminologias, inclusive quando a gente vai procurar artigo, às vezes é só social, mesmo quando se fala em uma abelha comunal, quase social, parasocial, elas usam só social, porque a diversidade é imensa e às vezes é difícil classificar em uma categoria, né. Então aqui as colônias jovens de bombos, quando a rainha, né, que é a mãe, ela começa a colônia, ela tem, ela vive uma fase subssocial em que ela alimenta as filhas. Isso só vai mudar quando as operárias emergem e começam a trabalhar e ela só vir e posita. Então, durante o início de uma colônia de bombos, né, as mamangavas, elas são subssociais. Um outro exemplo são as abelhas do gênero ceratina. Essas abelhas, elas são chamadas em inglês de abelhas carpinteiras pequenas, porque as abelhas carpinteiras são as chilócopas, que são grandes. Então, esse comportamento de colônia subssocial, ela ocorre em algumas populações. Ainda além de variar entre as espécies, tem espécies que vão ter colônias que existem, colônias subssociais e tem populações que são solitárias. Então, aqui é um exemplo de uma ceratina brasileira. Aqui no Brasil a gente tem, acho que, 14, 15 espécies. E aqui é a mesma abelha também de região diferente, a gente já vê que tem uma diferença aqui nos indivíduos. E aí é a mesma coisa, elas fazem o ninho da mesma forma, coloca essa bola de pólen, a abelha se desenvolve e a hipótese é de como ela geralmente constrói os ninhos assim, isso limite o desenvolvimento de colônias maiores. E aí existe uma diversidade dessas abelhas, né? Inclusive, eu não pude não botar essa foto nessa abelha rosa, metálica, linda. E aí, daí, passou, tem abelhas que são só isso, só abelhas, bom, caiu, voltei. sim, vocês continuam vendo minha tela? Acho que sim, né? Sim. Tá, obrigada. Vou voltar para a tela agora. Ai, Pronto. Ai, ai, esse time. a gente vai ter outros níveis de socialidade que vão ficando mais complexos. Então, a gente tem as abelhas parassociais. Esse grupo de abelhas, ele é ainda quebrado em outros grupos de abelhas. Mas, no geral, o que são abelhas parassociais? É um grupo de abelhas que são formadas por poucas fêmeas adultas da mesma geração. Então, muitas vezes a mãe já não está presente, mas as filhas continuam dividindo o mesmo ninho. Então, elas são sociais, mas não muito. Então, como eu disse, tem três classes de organização parassocial. Então, tem as colônias comunais, as quase sociais e as semissociais. Vou mostrar isso primeiro e depois eu dou alguns exemplos. Então, nas abelhas comunais, elas vão ter as fêmeas, que são morfologicamente similares, elas todas reproduzem e sobrevivem sozinhas e elas alimentam as suas larvas aos poucos, ou seja, tem alimentação progressiva, mas não tem casta, divisão de trabalho, elas não têm adultos de duas gerações, então, são só aquelas filhas que emergiram ali e cada uma trabalha nas suas próprias células de cria, nenhuma trabalha na cria da outra. já na organização quase social pode ser que tenha adultos de mais de uma geração, então depende da espécie, então pode ser que tenha mãe com as filhas ou filhas que nasceram em diferentes intervalos de tempo e elas vão trabalhar juntas nas células de cria, então não tem essa divisão, essas células de cria são minhas, essas são suas, não, elas trabalham nas células de cria de todo mundo. As fêmeas, elas também são similares, ou seja, não tem casta, não tem operária e rainha e elas também sobrevivem sozinhas, então se todo mundo morrer e ela ficar sozinha, ela sobrevive. E nesse caso pode ter alimentação progressiva ou não, varia também de acordo com a espécie. Já nas fêmeas sociais, tem casta de divisão de trabalho. Geralmente essas castas, elas são determinadas pelo tamanho, não por diferenças morfológicas marcantes, como a gente vai ver em rainha e operária. Não tem adultos de duas gerações, são as irmãs ali trabalhando juntas, elas trabalham também nas células de cria de todo mundo, e a alimentação pode ser progressiva ou não. Então, a gente vê que é tudo um mix assim. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre alguns exemplos de abelhas parassociais. Um deles é essa abelha maravilhosa, que são os eoglossinos, né, as abelhas das orquídeas. bom, para começar, né, as famílias Alictide, a subfamília Chilocopine e a tribo Euglossine, ela tem uma socialidade facultativa. Vão ter espécies que às vezes são, às vezes não são sociais, depende do contexto ambiental. Então, por exemplo, essa seratina, ela tem nível, ela pode ter serem sociais, então, duas fêmeas compartilharem o ninho e cuidarem da cria. Aqui está completo, né, foi todo mundo, elas já vão fechar esse ninho, aqui está sendo construído. E aqui, né, vocês podem me perguntar, por que aqui é um ovo e lá atrás já está uma pupa? Como é que acontece isso, né, como é que essa daqui quando nascer vai sair se está todo mundo aqui ainda na frente? Na verdade, as abelhas, elas o depositam primeiro os machos e primeiro, né, quer dizer, as fêmeas e depois os machos. E os machos têm tempo de desenvolvimento menor que as fêmeas, então, esses primeiros vão se desenvolver mais rápido e vão sair do caminho. E também existe nessa espécie abelhas que são solitárias, que vão construir seu ninho sozinho. Aí, o que acontece, né, esse artigo aqui, ele foi olhar por que que isso ocorre. E aí, uma das explicações seria que quando as abelhas, elas cooperam na construção dos seus ninhos, elas conseguem construir mais células de cria por fêmea do que ninhos que as abelhas são solitárias. Então, aqui a gente vê, número de fêmeas por linha, quando um, o número médio aqui de células de cria por fêmea foi dois, enquanto quando tinha duas fêmeas, o número médio dobrou. Então, para elas, é vantajoso ter esse comportamento social. E aqui, quando é três ou quatro, esse número já diminui de novo, né? Então, não é muito interessante ter muita gente ali no ninho, é interessante ter duas fêmeas trabalhando juntas. Um outro exemplo de abelha parasocial, como eu disse, são os eoglossinos. Aqui a gente tem um exemplo de uma eoglossa cordata brasileira com as suas células de cria. Aqui um ninho de eoglossa anectans, um ninho maior, né? A gente vê aqui algumas células abertas sendo construídas. e esses ninhos, eles são ninhos comunais. Então, cada abelha, ela vai cuidar das suas próprias células de cria. Então, por exemplo, essa daqui deve ter umas três, quatro células aqui e ela só trabalha nessas células. Então, elas dividem esse espaço. Como é que se explica isso? O que se acredita hoje é que as abelhas, quando emergem, elas têm essa tendência a ficar no mesmo lugar onde ela nasceu ou voltar para o lugar que ela nasceu. Então, por isso que elas acabam emergindo ali e as filhas ficam, acabam convivendo. Só que esse artigo, né? Estudou, então, essa hierarquia social. Em algumas espécies existe uma hierarquia com uma fêmea, que geralmente é maior, que ela ouviu posita muito mais que as outras e ela trabalha menos que as outras. Nesse caso, não era muito claro. E como que uma fêmea domina as outras? Pela agressividade. Ameaçar morder, ameaçar dar um empurrão. Então, existe a agressividade nas abelhas. Então, geralmente, esse ninho aqui dessa espécie, né? Que é o glossanectans. Elas têm, é composto por uma mãe e umas filhas e as, e todo mundo compete pela produção de filhos. E eles fizeram, então, eles ficaram analisando o comportamento, marcaram as abelhas e ficaram, analisaram, então, a quem agredia quem e viram que todo mundo agredia todo mundo. Então, é, não, é da próxima. Então, isso é, é meio bizarro, né? Porque todo mundo pensa em abelha, pensa naquela sociedade harmônica, todo mundo se dando bem, mas não é bem assim. Nesse caso, nesse nível de socialidade, as abelhas brigam para ver quem vai o repositar mais. no caso dessa outra espécie aqui, eu gosto de lema, a rainha tem uma fase solitária, rainha, desculpa, errada essa frase, a fêmea tem uma fase solitária e aí ela funda o ninho, ela guarda o ninho e aí quando as filhas nascem, ela se torna dominante e as outras se tornam subordinadas. Então, o que acontece? Essa que é fundadora, aqui tem o tamanho do ovário e aqui as fases, né? As diferentes fases de socialidade dessa espécie. Quando ela é fundadora, ela tem maior quantidade de ovário, né? O tamanho do ovário, eu fico pensando nos ovarílos, né? Mas daí seria a quantidade de ovarílos, não de ovário. O tamanho do ovário, ele é maior quando ela funda e é igual a uma subordinada. Quando ela é dominante, ela tem um ovário maior do que todo mundo e o ovário menor são das guardas. Então, a gente tem já uma estrutura, mas ela ainda não é social e o que acontece é, quando a abelha dominante, ela vê que uma abelha subordinada colocou um ovo, ela vai lá, reabre a célula de cria, ingere o ovo da abelha subordinada e coloca o seu próprio ovo. Só que ela também às vezes erra, porque às vezes ela vai ali do lado e faz isso com o próprio ovo que ela já tinha depositado. E essas subordinadas, então, elas podem ser guardas ou ser forrageiras. algumas ficam ali no ninho e elas conseguem identificar quem é do ninho. Então, nesse nível de socialidade, as abelhas já conseguem identificar suas companheiras de ninho e as guardas, elas só vão afugentar e ser agressivas com abelhas que não são daquele ninho. E existem as rorageiras, que geralmente são subordinadas, que ouve depositam bem menos, que vão coletar alimento. As dominantes ficam no ninho fazendo nada, só ovepositando e comendo o ovo das outras. Mas, nesse caso aqui, não tem agressão entre elas. O controle para a ovepositação não está na agressão, está nessa ingestão do ovo da outra abelha. E o interessante, eu não vou entrar nisso, porque é muita coisa, mas nessa espécie, eles analisaram a expressão genética de alguns genes e eles viram que tem diferença entre a expressão gênica das abelhas nessas transições entre fundadora para guarda, guarda para dominante, dominante para subordinada. Então, você tem a expressão diferencial de genes, principalmente no cérebro e nos ovários que vão desencadear esses comportamentos. E aí, aqui eu achei um caso, né? Essa espécie, se não me engano, não é da África, mas que é uma outra complexidade de abelha para o social. Essa ceratina, ela tem uma história meio cinderela, assim, até coloquei os sapatinhos de cristal na filha. O que que acontece? A mãe, quando ela funda um ninho, ela faz com que uma ou poucas filhas comam um pouco. Então, ela faz, ela tem esse comportamento de manipulação nutricional. Então, essas filhas produzidas são anãs e elas vão ser entregadas. A fêmea, a mãe, ela é agressiva com essas abelhas, anãs, e essas abelhas anãs são obrigadas a limpar o ninho, alimentar os irmãos, mesmo quando eles já são adultos, a fazer tudo. Então, aqui é uma história de cinderela, né? Pega essas filhas anãs e elas vão ter que fazer tudo pelo ninho. E aí a gente chegar no nível mais complexo de socialidade que seria a eu-socialidade, que é o comportamento que todo mundo conhece quando pensa em abelhas. Primeira característica é a divisão de trabalho reprodutivo. A gente já viu que isso, de certa forma, nas outras níveis, já ocorre com abelhas que se reproduzem mais, outras menos, ou até que não se reproduzem, mas aqui é total. As rainhas reproduzem, as operárias não. E no caso das bombas, que são primitivamente sociais ou primitivamente associais, não tem diferença na morfológica, né? Porque a rainha, numa época, ela é solitária ou subsocial. Então, a única diferença vai ser o tamanho. a rainha vai ser muito maior que as operárias. Aqui é uma colônia, né? De bombos atratos, se não me engano. Então, a gente vê aqui um monte de células de cria e a gente vê que as abelhas são todas parecidas. Provavelmente, essa aqui é a rainha que é a maior, mas elas são muito parecidas. Já nas altamente sociais, tem uma diferença marcante entre rainha e operária. Então, a gente vê aqui a rainha, né? de abelha sem ferrão, que ela tem essa fisiogastria que fica com o abdômen enorme e as operárias que são menores, pelo menos no abdômen e aqui em ápice melífera. Inclusive, no caso, a gente vai ter diferença na morfologia da cabeça, as rainhas não têm corbícula, né? que as operárias têm, que é onde as abelhas colocam o pólen para trazer para a colônia. Fora tamanho de ovário que as operárias têm pouquíssimos ovaríolos, as rainhas têm ovários com vários ovaríolos, por exemplo. E aí, tem uma sobreposição de geração, porque a gente vai ter filhas mais velhas e mais novas, vai ter filhas de adultas e filhas que ainda são larvas, então existe uma sobreposição de gerações. E tem esse cuidado cooperativo da prole, só que a rainha não faz nada, a rainha só oviposita. As operárias que em conjunto vão fazer todos os trabalhos da colônia para cuidar dessa prole. Então, como é que é o resumo disso, né? A gente esse resumo, né? A gente vê que as abelhas conforme elas vão ficando mais sociais, entre aspas, conforme vai ficando mais complexo, a gente já vai tendo casta morfológica e divisão de trabalho, então algumas vão só fazer determinados trabalhos, enquanto outras só vão reproduzir. A gente vai passar de não ter adultos de duas gerações para ter adultos de mais gerações. A gente também vai passar de não cooperar para cuidar dos filhos como para cooperar. E as fêmeas, elas vão deixar de ser morfologicamente similares para não ser, né? Nas abelhas altamente eussociais, elas não são, né? Como eu falei, tamanho, curvícula, até, por exemplo, em ápice melífera, o ferrão da rainha não é serrilhado, ele é liso, ela não perde o ferrão se ela ferroar, enquanto em ápice melífera as operárias ele é serrilhado, então quando ela entra na pele da gente, por exemplo, vai tirar, ela não consegue por causa da serrinha e perde o ferrão e morre. Mas, nas outras, todas, níveis de socialidade, elas conseguem sobreviver sozinhas, elas são parecidas. Nas altamente sociais, uma rainha de abelha sem ferrão, uma rainha de ápice, elas não conseguem sobreviver sozinhas. E as operárias, elas conseguem sobreviver sozinhas, só que a colônia vai acabar, porque não vai ter mais ovo posição. No máximo, as operárias, quando não tem mais o controle do feromônio das rainhas, elas podem desenvolver os ovários e ovo depositar, só que vai dar origem a macho, e aí macho não faz nada na colônia, e a colônia morre mesmo assim. Já no caso da alimentação progressiva, a gente vê que é um meio balaio do gato, né? Pode ter ou não em várias, dependendo da espécie. Como é que surgiu tudo isso, né? Como é que evoluiu tudo isso, né? O Darwin, já como, quando olhou para as abelhas, não entendia por que que as operárias morriam pela colônia, como que isso foi selecionado, mas depois ele entendeu que, na verdade, elas favoreciam a sobrevivência dos seus genes, né? Ou seja, seria uma seleção de parentesco, porque as fêmeas, né? As filhas, elas vão continuar perpetuando, elas têm uma parte da sua mãe, uma parte do seu pai, então, ela continua, né? Se ela favorecer a persistência daquela colônia, a sua genética vai continuar. Ao contrário dos filhos, que são só filhos da mãe. Mas, essa explicação por seleção de parentesco, ela é muito questionada, tem outras hipóteses como seleção de grupo, como também combinação entre seleção de parentesco e seleção de grupo, para explicar essa evolução desse comportamento social. Mas, o que interessa aqui é que a eu-socialidade, então, ela foi uma inovação chave para que abelhas, vespas e formigas, elas fossem dominantes no ambiente terrestre, nos ambientes terrestres. Só que, essa eu-socialidade, surgiu inúmeras vezes, não é assim, ela surgiu as espécies solitárias, depois foi evoluindo a complexidade de comportamento social e aí surgiu a socialidade, não. Em menópteras, surgiu pelo menos oito vezes, sendo que cinco delas foram em abelhas. Então, aqui a gente tem um cadograma simplificado, né? Então, aqui, por exemplo, nas abelhas véspedes, tem todas as transições de solitária até eussocialidade, nas formigas só tem espécies eussociais. Aí, em outra, na cabrônide, a gente vai ter solitárias até primitivamente social, aqui em abelhas, aí a gente tem todas as combinações possíveis. então, esse comportamento provavelmente surgiu e foi perdido algumas vezes durante a evolução. E, além disso, ele surgiu também em outros grupos de organismos, né? Como cupins, muitas vezes as pessoas falam, acham que abelhas, vespas, formigas e cupins, mas não. Cupins é blatódia, antes era uma ordem separada, né? Temos cinco espécies de crustáceos que são eussociais, que tem rainhas que defendem um local onde eles vivem, e nós temos até mamíferos, né? Como esse rato topeira pelado, que tem rainhas que controlam por teromônios a reprodução das outras fêmeas do ninho. Então, como tudo em biologia, a regra é a diversidade. Aqui tem umas outras referências que eu usei para estudar para essa palestra. A ideia era dar uma geral mesmo nesses níveis de socialidade. Quem quiser conversar comigo tem o meu e-mail e também tem lá o Instagram do louca das abelhas. do louca do louca Obrigado.